E aí meus amigos, Alessandro Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Sunbreak. Finalmente tivemos o evento digital que detalhou as principais novidades que estão por vir na atualização 4 da expansão Sunbreak. Nesse vídeo eu vou passar pelos principais pontos, tem que um resumão, uma visão geral dessa atualização e depois eu quero fazer alguns vídeos. Dando minha opinião, comentando alguns pontos específicos, tá? A gente tem uma discussão extra sobre essa atualização, beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo. Se você caiu de paraquedas, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter, eu cubro outros jogos, Action RPGs também. Se você curte esse gênero, você provavelmente vai curtir esse canal, então fica o convite para se inscrever aqui. E convido vocês para participarem do servidor Discord também, estou reunindo uma galera por lá. Então, quanto mais gente para ajudar, para participar, melhor, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo. O link do Discord vai estar na descrição. E está rolando um sorteio de Monster Hunter também, caso você queira conhecer outros jogos, de repente presentear algum amigo, tá? Para participar é muito simples, o link do sorteio vai estar na descrição também. Então, dados os recados, vamos lá. Eu vou começar aqui de um ponto onde já foi revelado esse monstro lindo que vocês estão vendo na tela. O retorno de Velcana, tá? Flagship da expansão Iceborne. A gente já tinha comentado sobre isso aqui no canal, então meio que se confirmou o que era esperado pela comunidade. Se você quer saber o que está por vir no futuro, a gente já tem vídeo falando sobre isso aqui. Revisita os vídeos recentes aí sobre os leaks e você vai ver o que você pode esperar nas próximas atualizações, tá bom? Então vamos lá. Basicamente, atualização gratuita é 4, vai trazer a Velcana, ela chega no dia 7 de fevereiro. O evento digital, a critério de curiosidade, foi lançado no dia 1º de fevereiro, tá? Sete dias depois, chegando aí o update. Então, se você tem que farmar, fazer alguma coisa, corre que ainda dá tempo, tá? A Velcana, pessoal, eu comentei com vocês no vídeo de expectativas do que a gente poderia esperar da atualização 4, que eu gostaria muito de ver uma versão variante da Velcana. Mas o que a gente recebeu é uma versão similar mesmo à versão do Iceborne, né? A Velcana comum mesmo, ok? Eu vi que ela tem um novo ataque, uma super nova, que é uma bola de gelo que explode e tal. Mas, no geral, os movimentos dela são muito similares ao do Iceborne, então não vai ser uma grande novidade para a galera que está vindo direto do Iceborne. Vai ser novidade para a galera que está jogando pela primeira vez Monster Hunter, tá? E está começando pelo Rise. Ou que jogou outros jogos da franquia, mas não jogou o Iceborne. A gente vai ter o Vostrax Lumen Rubro Erguido, que é uma variante da variante, né? O Vostrax Lumen Rubro já era uma variante do Vostrax. E aqui a gente vai ter a versão erguida, né? A versão Ryzen dele, que eu achei lindo, diga-se de passagem. A coloração dele ficou maravilhosa, com esse laranjado com vermelho. A armadura da Velcana aí, pessoal, que eu torço para que venha a skill Frostcraft, né? Que a gente usava muito lá no Iceborne, que deixa as armas com uma coloração gel, dá um efeito lindo. E deixa algumas estratégias bem viáveis, né? Como a Great Sword, como a Long Sword, por exemplo. Se retornar o Frostcraft, vai ser bem interessante. Para quem está jogando o Sunbreak, a expansão, por agora, vai poder caçar a Velcana já a partir do RM10. O que isso significa, né? Endgame, início de Endgame. Rapidinho você chega no RM10. Então, os equipamentos da Velcana tão rápido assim vai ser algo excelente, tá? Para a galera que está acompanhando os updates, talvez seja... A gente não sabe ainda as skills que vai ter, né? Mas eu acho que vai ser muito interessante para a galera que está começando pós-atualização, né? E o equipamento bom desse logo no início do Endgame, excelente, né? Já o equipamento do Ryzen, Vowstrakx, no caso, Vowstrakx, Lumi Rubro erguido, a partir do RM160, Então, você tem que fazer um grindzinho aí pesado no Endgame até chegar ao RM160. E aí, tem algo interessante, né? Os Elder Dragons, o Caótico Gory Magala, o Ryzen Theostra, o Ryzen Kushala e o Xamilius vão entrar nas pesquisas de anomalia, tá? O nível da pesquisa de anomalia agora vai subir para 220. Eu comentei com vocês no meu vídeo que era esperado ir para o nível 300, pelo menos é o que a comunidade especulava pelos leaks. E a gente vai ver nível 220 nesse update, tá? Quem sabe no update 5 aí vá para o nível 300 para deixar o grinding bem pesado para a galera que quer continuar jogando, né? Após o update 5. Mas, nada confirmado, pode ser que feche em um nível menor, né? Do que o esperado aí pela comunidade, beleza? E os Dragões Anciões vão aparecer a partir do nível 111 aí de pesquisa de anomalia. Basicamente. Novos materiais quirais para aumento das armas vão ficar disponíveis, né? Com a chegada aí desses monstros nas pesquisas a partir do update 4 também, o que é interessante. Vai dar para melhorar ainda mais nossos equipamentos. Há algumas novidades aí rolando também nos itens de troca com o Bahari. As missões de evento continuam, né? de forma semanal. A Capcom está focando bastante nesses monstros em duplas, né? Na maioria dos eventos. Porém, as recompensas continuam aquém do desejado pela comunidade, né? Está sendo mais armadura em camadas. a gente raramente está tendo... Raramente não. A gente não está tendo equipamentos mesmo como era o costume e alguns crossovers com outras franquias. Enfim, né? O padrão de eventos infelizmente continuou como foi no jogo base. A gente pensou que poderia ter recompensas melhores, mas infelizmente na expansão Sunbreak é mais ou menos isso aí. As recompensas têm sido só armadura em camadas mesmo, tá? Aí teve uma parte aqui de update pago que eu vou até passar. São esses criaturinhas aqui que tem uma página da Capcom que eles fizeram com os personagens meio memes, né? E basicamente eles vão disponibilizar essa camada daqueles personagens dessa página para quem quiser comprar DLC, tá? mas tem muita gente que curte deixar o personagem completamente diferente com aparência meio meme e tal. Então, para agradecer público essa DLC vai estar disponível aí para vocês de forma paga, tá? Aí a gente tem a parte de roteiro que é algo que eu quero comentar com vocês. Então, 7 de fevereiro, né? O update aqui foi detalhado. A Vilcana o Valsetrax e basicamente a gente ganhou ali uma nova caixinha. Só que o interessante é que já tem também a data, né? Data não. A janela no caso. A janela do próximo update seria o update 5. Está para abril, tá, pessoal? Que é o segundo trimestre de 2023, e aí vai ter um retorno de um dragão ancião e monstros potencializados que no caso são os Ryzen, né? Então, a gente tem monstro para chegar aí. Ryzen ainda, por exemplo, deve ter uma variante do Malzeno, deve ter ali o Ryzen chegar ao Magala também e se os leaks rolarem conforme a gente espera, conforme a comunidade tem especulado, deve confirmar o Amatos, tá? Para update 5. Abril. A gente vai ter que esperar dois meses só, que é muito bom também, né, pessoal? Já dá para aproveitar bem esse update 4 até a chegada aí do update 5 em abril. Só que eu gostaria que vocês prestassem atenção que abril já é segundo trimestre, né? E aí, a Capcom, ela reforça aqui o lançamento de Ryzen para consoles e também para o Game Pass e PC e reforça que o Monster Hunter Ryzen Sunbreaker, a expansão, no caso, está cotada para o segundo trimestre de 2023, que pode chocar com aquele update 5. No meu ponto de vista, seria algo estrategicamente interessante lançar a expansão juntamente com o update 5, né? em questão de marketing acho que atrairia ali, unificaria também o update, todo mundo poderia jogar junto, tá? Segundo trimestre conta a partir de abril, então finaliza no final de março, a partir do dia primeiro de abril já é segundo trimestre, então se lançar, por exemplo, a atualização 5 de Sunbreak no dia 5 de abril, é possível também, tá? que o jogo fosse lançado no dia 5, mas aqui é apenas especulação pura, eu não tenho informação nenhuma, tá? Eu apenas especulando que seria um ponto de venda interessante para a Capcom no meu ponto de vista, seria possível ao meu ver que eles lançassem o jogo ali junto com a atualização 5 de forma que sincronizaria esse update para todo mundo, todo mundo estaria na mesma página falando do mesmo assunto, né? E eu acho que seria um ponto interessante de marketing também, tá? Se fosse vocês, preparava o save mais ou menos para essa época, se não rolar, não rolou, de qualquer forma o seu save vai estar pronto, tá? Já preparado para uma possível expansão, mas se não rolar, eu não duvido que seja pouco depois, no máximo mês de maio, será que vai ter que esperar até junho? Eu acho difícil, tá? Eu acho que a Capcom não vai enrolar muito para lançar essa expansão, não, na minha opinião. mas é algo importante aí de ser citado e por fim, eles sinalizaram mostrando aí uma camada para você personalizar o seu palamute com a Velcana. Você vai poder usar a Velcana como um palamute. minha opinião sincera, eu acho a Velcana um dos monstros mais incríveis já criados em Monster Hunter, o design dela é maravilhoso, só que eu não gosto dessa ideia de usar monstro como pet. Para mim, monstro é monstro, sacou? Monstro é o que eu caço, faz sentido eu usar um pet de monstro. Eu, particularmente, tá? Minha opinião só, eu não gosto. sei que muitos de vocês vão adorar isso aqui, vão usar esse palamute da Velcana, mas eu gosto de monstro sendo caçado, usado como pet para mim não faz muito sentido, tá? E basicamente eles fecham com essa skin da Velcana aí para a palamute, ok? Como DLC e aí finalizam aí os principais anúncios para o update 4, beleza, pessoal? Então, com isso, eu trago para vocês as principais novidades, queria saber nos comentários o que vocês acharam e que vocês esperavam que apareceu, o que esperavam e também não foi cumprido, não apareceu nesse update, tá? Quais foram os pontos que mais gostaram, menos gostaram? Queria muito saber mesmo a opinião de vocês aí e se você quiser apoiar o meu trabalho, considere se tornar um membro apoiador, aí tem um botãozinho azul, tem os links que eu deixo aí da Amazon na descrição também, sempre que for comprar qualquer coisa por lá, acessa um dos links, acessório, videogame, console, tudo mais, só de acessar por um dos links já ajuda demais, tá bom? E ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. Bom, fiquem ligados, tá? Eu vou expandir a minha opinião sobre alguns tópicos desse update em vídeos seguintes, beleza? só para não estender demais para esse vídeo aqui não ficar muito longo. O intuito era só trazer um apanhado geral de informações e algumas opiniões breves sem me aprofundar muito. Fechou? Então é isso, ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau!